Bom dia Jorge, graças a José Bastos, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia Jorge, começaria consigo. Como é que a nós, que é suficientemente conhecida para que nós a apresentemos, mas como é que se lembra e porquê começa a investir em startups? De que forma é que faz parte da sua estratégia esta lógica de investimento? Bom, para dar um enquadramento é preciso dar aqui um passo atrás e explicar como é que nós vemos o ecossistema num contexto em que nós estamos perante uma revolução tecnológica muito grande. Nós acabámos de introduzir a tecnologia do 5G e a tecnologia do 5G para nós representa um salto quântico na maneira como nós acreditamos que o setor das telecomunicações vai evoluir. E o 5G, um bocadinho de forma distinta das anteriores gerações, portanto o 3, o 4G, etc., traz consigo um conjunto de características que faz com que o nosso posicionamento tivesse que ser revisto. E tentando, sem me alongar muito nas características da tecnologia, na prática o que o 5G vem oferecer é uma espécie de plataforma em que nós vamos disponibilizar um conjunto de características, velocidade, latência, resiliência, densidade ou capacidade de suportar uma densidade de sensores, como nunca houve até agora, mas que per si não traz nenhum serviço novo. Ela precisa, é uma espécie de um enabler para novos use cases que vão ser montados. E dentro dessa lógica nós acreditámos que o nosso papel era não só disponibilizar a tecnologia, mas ser também um agente de mudança e um agente catalisador para o ecossistema, para que diversas empresas pudessem demonstrar e tirar o máximo partido da tecnologia. Dentro dessa lógica nós olhámos para o ecossistema português e decidimos apostar num conjunto de startups, através de um veículo, que neste caso é o fundo 5G que é gerido pela Armilar, mas acreditámos que nós tínhamos um papel a desempenhar, que era exatamente identificar dentro do panorama de startups portugueses, startups que iriam beneficiar e tinham a atitude e a perspectiva correta em termos da disrupção e da utilidade da tecnologia e portanto nós, entrando numa lógica de venture capital das empresas, temos um bocadinho um acelerador, que depois funciona. A visão que nós temos não é apenas de mero investidor, digamos assim, nós acabamos por ser disponibilizar para as empresas onde participamos o acesso à tecnologia, o acesso às nossas equipas, um bocadinho um insight para como as coisas funcionam, de forma a podermos um, beneficiar as empresas em que estamos a investir, uma vez que tem acesso a esta tecnologia, nós estamos a falar de tecnologia que está, estamos no bleeding edge da tecnologia, são coisas que estão muito, estão muito a aparecer, em que é preciso ter acesso muitas vezes a coisas que nem sequer estão em produção, acesso a tecnologias e versões de equipamentos que estão a aparecer e portanto nós como temos acesso a isso disponibilizamos às empresas onde participamos esse acesso e portanto é dentro dessa lógica de apostar nestas empresas que têm a visão que achamos corretas e depois usá-las um bocadinho como porta estandarte do que é que a tecnologia aplicada a cada um dos use cases permite trazer. Portanto é este assim um bocadinho um enquadramento que nós temos para porque é que estamos, porque é que uma empresa de telecomunicações está a fazer este caminho. Muito bem, eu daqui a bocadinho já vou aí porque o 5G é uma coisa que me fascina e vocês são neste momento aqueles que se posicionam claramente e que vão ter um papel fundamental nesta área. José, como é que a KNOX entra nesta estratégia de nós? Como é que uma plataforma de telemedicina, onde é que entrou o 5G? Vamos estar, vamos lá. Tem um fit verdadeiramente incrível, na verdade nós já estamos a beneficiar destas competências e já estamos a beneficiar desta ligação connos, portanto voltando só um passo atrás que a KNOX é, há NOC há muita gente que não conhece, nós somos uma startup portuguesa com 5 anos que neste momento é líder de mercado no setor da telemedicina em Portugal, portanto fazemos uma média de 10 mil consultas por mês, estamos com um acumulado que chega a quase 180 mil, porque de facto as coisas estão vindo a acelerar e temos uma crença enorme de que a saúde, tal como tantos setores na economia, está a sofrer um processo de desmaterialização e de descentralização. A telemedicina em si não é um fim, é um meio para um fim. O fim tem que ser a utilização mais eficiente de dados de saúde para benefício dos pacientes, a utilização mais eficiente desses mesmos dados para ajudar os médicos a um melhor diagnóstico, aumento da satisfação, a melhoria dos resultados clínicos e tudo isto prestado de concursos mais baixos. Onde é que o 5G tem um fit incrível nisto? É que se estamos a dizer que o objetivo último daquilo que nós fazemos é tornar o processo mais eficiente, usar mais dados para sermos mais eficientes, desde fazer o diagnóstico ao acompanhamento do doente, à gestão do caso clínico, esta ubiquidade de dados que vamos começar a recolher graças à ubiquidade de connected devices que vão começar a alimentar-nos todos estes dados, tem um impacto poderosíssimo. Nós neste momento, lá está, ainda estamos numa fase muito inicial da nossa relação com nós, da experiência 5G, o que estamos a fazer é utilizar tablets 5G para recolher dados em lares, concretamente, em instituições onde há idosos institucionalizados e estamos a usar essas ferramentas para recolher dados e para fazer o acompanhamento e monitorização. Não é monitorização contínua, mas é continuidade de cuidados de pessoas que estão institucionalizadas. E estamos basicamente a utilizar a tecnologia para ser uma tecnologia robusta, rápida e eficiente, para que consigamos fazer a continuidade de cuidados, desde a recolha de dados dos idosos, a consultas, a teleconsultas desses idosos e, portanto, com um objetivo que é o de reduzir o número de internamentos hospitalares. O objetivo neste momento é muito simples, mas é reduzir o número de internamentos hospitalares e provar que o custo de servir estes idosos em continuidade é mais baixo do que o custo do serviço das respostas agudas graças a internamentos ou as chamadas de médicos de emergência. E, portanto, este é o ponto inicial. O endgame disto e onde a nossa colaboração ganhará mais valor todos os dias é a capacidade que nós vamos começar a ganhar de recolher mais dados através de mais meios, ou seja, não só através, neste momento, das ferramentas que temos na nossa plataforma, mas acompanhando, por exemplo, novamente com smart devices, com outras formas de recolher informação e ganhando a granularidade dessa informação, para reforçar sempre o nosso valor e a nossa, digamos, o nosso designio último, que é o de conseguir fornecer serviços de saúde com uma qualidade cada vez mais alta ou um custo cada vez mais baixo graças a este efeito de otimização e de automatização. Muito bem. Ó Jorge, eu não sou um tecnólogo de maneira nenhuma, mas tenho curiosidade, vou lendo muitas coisas e vou aprendendo e falando com professores. Há anos que, como todos nós, íamos ouvindo falar de 5G e há uma altura, para aí há dois anos, que eu fiquei fascinado e você que sabe muito mais disso do que eu gostava. Eu costumo ir a uma feira no Dubai, o Gtex, que é uma feira tecnológica onde tenho normalmente sempre as últimas novidades e naquele ano, penso que foi há dois ou três anos, o tema era, um dos temas era o 5G e eu até aí achava 5G, eu ia falar 5G, pensava mais velocidade, ok, mais velocidade é fantástico, de repente vi aplicações que tinham a ver com essa questão da latência, ou seja, não existir latência, que eu fiquei, fiquei mesmo fascinado, ou seja, uma das coisas que eu estive a fazer lá foi a jogar ping-pong com o outro, com um amigo meu, portanto, cada um com os olhos, e estávamos a jogar ping-pong real, ou seja, aquilo era ping-pong, portanto, exatamente como se tivéssemos uma mesa, sem ter, obviamente, e outra coisa tinha outra empresa que tinha, fazia com 4G e com 5G, que era chutar uma baliza, com 4G as bolas entravam todas, porque quando reagia o guarda-redes, já a bola tinha entrado, com 5G era como se tivéssemos a jogar futebol, efetivamente, portanto, aí era mesmo chutando uma bola, e estávamos, e depois tinha lá várias aplicações, e aí eu comecei a pensar isto vai mudar completamente a forma que nós vemos, por exemplo, a condução autónoma, a internet das coisas vai passar a ser real, isto é, quando nós pensamos que um carro, hoje dizemos assim, ok, um carro vai comunicar com os semáforos, ora, hoje não pode comunicar, porque senão eles, eram só acidentes, quando viesse a resposta do semáforo aos carros, já tinham todos batido. No futuro, eu imagino que vai ser mesmo possível, ou seja, os carros podem mesmo parar, o semáforo pode mandar parar uns, mandar avançar outros, isto vai ser mesmo assim em Portugal, ou seja, com aquilo que é a entrada 5G neste momento, com até com o que houve neste momento destes concursos em que foram adjudicados a um conjunto de operadores, isto vai ser mesmo possível, ou há aqui questões que ainda vão ter que ser, vão demorar tempo ainda a chegarmos a esta não latência real? Então, eu se calhar, convém partir a resposta em dois blocos, vou responder em dois blocos, porque a própria da tecnologia obriga-me a partir a resposta em dois blocos. indo ao tema da disponibilização, ou a capacidade de entregar algo com uma latência como aquela que estamos a falar. Só para balizarmos aqui um bocadinho o que é que estamos a falar, e simplificando um bocadinho, nós em 4G estamos a falar de um tempo de resposta que anda à volta para 25, 40 milissegundos numa aplicação, portanto, isto parece pouco, mas na realidade é muito, por exemplo, são milissegundos, mas mesmo assim há uma diferença, acaba por ser algum tempo, versus coisas que estamos a falar de 5 milissegundos, portanto, estamos a falar de uma velocidade que é 5 vezes mais rápida. Nós em termos, ou a nós em termos da tecnologia que vamos disponibilizar, que já estamos a disponibilizar, aliás, nós fomos os primeiros a lançar e isto tem todo um percurso para introduzir, nós vamos disponibilizar essa capacidade, ou seja, a rede vai estar disponível para oferecer essa capacidade. Isso é a primeira parte da questão e, portanto, essas soluções estão disponíveis hoje, se uma empresa quiser começar a trabalhar numa solução que toma ou captura o benefício máximo de latências muito baixas, isso é possível à data 2 em Portugal. A nós tem a capacidade de oferecer essa possibilidade. Isso é tema 1. Agora, a questão que vem a seguir, e por isso é que isto liga muito com a primeira das perguntas, é que com o 5G isto vem aqui um footnote que é. Eu tenho que estar aware, ao contrário da realidade até agora, eu, enquanto rede, sou neutro ou sou agnóstico ao que está a correr. Eu tenho o meu smartphone, tenho uma aplicação aqui a correr e ela corre e a rede trata do meu smartphone como o do Zé, como se fosse exatamente igual. Ele trata e é relativamente neutro ao que está a correr. Numa lógica do 5G, o 5G está aware da aplicação que está a correr, ou seja, ele sabe o que é que está a acontecer. Ele tem que saber para disponibilizar este tipo de performance, o que significa que para se montar este tipo de aplicações tem que haver uma interface muito mais profunda entre quem está a desenvolver a solução, quem está a desenvolver a aplicação e a própria da rede. Ou seja, nós temos que trabalhar em conjunto para fazer nascer a aplicação. Ou seja, nós temos que, vamos imaginar, carros autónomos. Uma solução. Se a rede está a suportar um cabo autónomo, a tolerância a flutuações de performance a um problema, a uma falha, etc., tem que ser absolutamente zero. Nós, na solução que estivemos a estudar para o Hospital da Luz, que foi o primeiro hospital 5G que tivemos, que nós montámos, estamos a pensar em como é que nós introduzimos 5G num contexto em que temos um robô que está a operar a pessoa. Obviamente que estamos, estamos no meio de uma operação, é impensável que haja um soluço a meio do que o robô está a funcionar. Ora bem, isso obriga a que a própria solução, a própria maneira como se está a instanciar o problema que estamos a resolver, tem que ser estudado em conjunto e tem que ser montado em conjunto. Isto significa que há um caminho que tem que ser feito entre a empresa e o operador. Nós, quando falávamos muito da questão do atraso do 5G em Portugal, era exatamente pelo facto de, isto é um caminho, o caminho faz-se, tem que se trabalhar em conjunto. O não termos tido acesso à tecnologia mais cedo significa que nós, as empresas portuguesas não são os operadores, porque eu disponibilizar a tecnologia disponibilizo. A questão é o caminho que as empresas têm que fazer para exatamente trazerem para o mercado situações como a que ela estava a descrever. A solução de ping-pong que estávamos aqui a falar, a rede que estava a suportar essa solução, tinha que estar aware, tinha que estar consciente do que é que estava a acontecer. Não só é o facto de estar em 5G, é o facto de eu também perceber que estou ali perante uma situação em que os pacotes de informação que estão a cursar de um lado para o outro tem que estar, ter que ser entregues naquele instante com aquela precisão. Sem entrar muito em tecnologia, numa realidade pré-5G, pré-aplicações não críticas, a internet funciona numa lógica de best effort. Não querendo ser muito tecnólogo em relação ao tema, o que acontece é, nós estamos num website, a gente introduz, fazendo com um website, e o que ele envia é os pacotes, e os pacotes vão pela internet, sem ordem particularmente definida, e elas depois convergem e são montadas. Isto que nós estamos aqui a fazer é uma aplicação não crítica. O que está a acontecer entre os nossos três computadores é há pacotes de informação que estão a ser enviados e eles estão a ser montados à medida que estão a chegar, mas eles estão a chegar sem ordem. Há aqui uma perda de eficiência, chamemos-lhe assim, que está a acontecer, que é, isto funciona numa lógica de best effort. Num contexto de 5G de aplicações críticas, isto não pode acontecer. Esta é a nossa comunicação que estávamos a fazer, vamos imaginar que estávamos a fazer uma cirurgia, isto já não pode ser best effort, não pode falhar uma frame. Não é? Se nós estamos a fazer uma operação, se o carro está a atravessar um cruzamento, não há uma frame que possa falhar. Elas têm que se chegar todas da mesma maneira, com a mesma informação. E, portanto, é esta aqui a grande diferença que nós temos entre as duas realidades e o que leva exatamente a esta necessidade de haver uma enorme proximidade. Porque eu uso muito a terminologia de nós, quando passamos para o 5G, nós deixamos de... Não podemos só falar de IT, da tecnologia de informação, porque é um termo que é um um bocadinho redutor para o que estamos a falar. Porque nós temos que entrar dentro do operating technology das empresas. Eu tenho que entrar dentro da maneira como um hospital funciona, perceber qual é o use case que estamos a falar e depois fundir a tecnologia que eu estou a oferecer com a aplicação. A Nokia é um exemplo perfeito disto que estamos aqui a falar, que já é uma aplicação específica, que tira benefício de um conjunto de características do 5G, as latências ou a densidade dos sensores, etc. Porque nós não podemos ter um cuidado médico que tem falhas de comunicações, ou que parte da informação se perde, ou... Isso não pode acontecer num contexto médico, é uma aplicação que nós já classificamos como uma aplicação crítica e, portanto, já temos que estar neste contexto. A revolução é de um grau de profundidade quase assustador para as empresas. Isto é... É difícil expressar se entrar em casos muito particulares ou entrar muito em pormenor. Mas, na realidade, a transformação que nós estamos a falar é muito... é mesmo muito profunda. Nós temos... É quase começar do zero, da maneira de pensar como é que as coisas são feitas para... Porque não basta pensar em dizer eu vou alterar ou vou pôr, trocar uma ligação física por uma ligação... Por uma ligação wireless. Eu costumo usar um exemplo que costuma funcionar de forma mais visual. Vamos pensar numa fábrica. Uma fábrica... Todos nós já conseguimos visualizar uma fábrica, não é? Tem aquelas linhas de montagem com uma máquina à frente da outra, afinal, com aqueles que vai seguindo o caminho. Por debaixo ou à volta desse equipamento todo existem quilómetros e quilómetros de cabos que ligam cada uma dessas máquinas e fazem uma linha de montagem que é estática. Ora bem, nós quando pensamos no 5G, o benefício que nós trazemos para cima da mesa é que... Ah, e que sendo estático, o que acontece é que a fábrica é otimizada para produzir o sapato tipo A. Vamos imaginar uma fábrica de sapatos. O sapato tipo A. Se eu tenho a possibilidade de rearranjar as máquinas, reposicioná-las de maneira diferente, eu posso produzir coisas diferentes. E as fábricas são estáticas porque mexer na cabelagem e reordenar as máquinas, muitas das vezes são... Estamos a falar de milhões de euros de investimento, porque isto depois não é uma coisa trivial. A fábrica tem que parar não sei quanto tempo, não só em produção, etc. Há aqui um custo enorme. Ora bem, se eu tiro tudo o que é cabelagem do... Eu de repente tenho uma fábrica que é absolutamente muito larga. Eu posso reconfigurar a fábrica absolutamente como quiser de um instante para o outro. E portanto a própria lógica e o próprio conceito daquilo que depois é possível fazer muda completamente. E portanto eu posso ter coisas do género em que tenho, em função da informação do pedido que me chega, a própria fábrica rearranja-se. As eficiências que nós vemos das Amazons, da vida, etc. Com os armazéns. Nos próprios armazéns, o que estão a fazer é, eles reconfiguram-se, o próprio do armazém reconfigura-se para garantir a eficiência que eles necessitam para fazer aquelas entregas no tempo que fazem. Que nos surpreende, eu carrego num botão e de repente passado dois dias está à minha porta. Aquilo por detrás tem muita coisa, o próprio do, neste caso no exemplo da Amazon, o próprio do armazém se está a rearranjar. O que nós trazemos para cima da mesa, o que a tecnologia traz para cima da mesa, é exatamente essa capacidade de pensarmos nas coisas de maneira completamente diferente. Portanto não basta pensarmos só no primeiro passo. É preciso olhar para a tecnologia como um todo e tudo aquilo que ela traz. Muito bem, daqui a bocadinho isso é interessantíssimo, depois surgei-me aqui não sei quantas questões, mas temos que colocar todas. Ou José, vocês o que fazem? Para mim há uma parte que é logo óbvia quando dizem, eu vou tratar e vou tornar mais eficiente o tratamento de informação nosso, ou mais informação melhor tratada, para que o médico possa tomar uma melhor decisão. Para mim isso é claríssimo, a vantagem imediata. Agora, onde não é tão clara, ou seja, se calhar é mais preconceito, eu gosto muito de tecnologia, não deixo de ser fruto do meu tempo, que é, quando nós vamos ao médico, a maior parte das vezes, verdadeira verdade seja dita, eu não precisava lá ir, a maior parte das vezes eu saio de lá a pensar assim, para que regraio-me de perder este tempo todo, porque ele nem olhou para mim, olhou para ali para os documentos, mandou-me fazer não sei o quê, mas a minha luta está aqui, é, tem casa, tem que ir aqui. Mas, há aqui duas questões, há uma que eu acho que é preconceito, há outra que apesar de tudo não é isto, mas há alturas em que o médico efetivamente vê algo, que eu sinto que o facto de eu estar ali, dele me poder ver fisicamente, que é importante para a decisão. De que forma é que isto, outra eu acho que é preconceito, ou seja, é este bem do tempo em que nós íamos ao médico, e portanto, e se calhar os miúdos já não pensam assim, como é que isto, como é que isto é verdade ou não é verdade, ou seja, de que forma é que eu posso fazer por telemedicina, ou haverá aqui um híbrido, vai haver momentos em que é obrigatório que eu seja presencial. Ricardo, é uma ótima pergunta que liga com, nós estamos a fazer este movimento que o Jorge estava a explicar, de rearranjar a nossa própria fábrica, só que fazemos-lo virtualmente e portanto é menos óbvio, e é mesmo menos óbvio, nós a partir do dia 1 de fevereiro, nós vamos mudar de uma forma drástica a maneira como entregamos o nosso serviço. Continuamos a entregar telemedicina, ok? Mas, exatamente porque hoje já temos muitos dados, nós servimos médicos ao domicílio, por telefone ou em vídeo, e temos imensos dados que já recolhemos das consultas todas. E o que é que estamos a perceber? Que os doentes escolhem os serviços, e nós e a beleza e os nossos clientes seguradoras, que são, que representam 98% das consultas que nós fazemos, já percebemos uma coisa todos em conjunto, que é, o cliente em regra não sabe a resposta para a pergunta que o Ricardo acabou de fazer, e portanto chama um médico a casa, ou faz uma consulta por telefone, ou vai efetivamente até às urgências do hospital, porque não sabe bem porquê, mas porque tem uma intuição, e frequentemente toma a decisão errada. E a razão pela qual nós vamos mudar drasticamente a forma como oferecemos o serviço, é porque vamos incorporar um serviço de triagem gratuitamente no nosso pipeline. E como é que a triagem funciona? Funciona por duas formas. Funciona de uma forma automatizada, portanto com um symptom shaker, com inteligência artificial, que basicamente vai fazendo perguntas inteligentes à pessoa, e o output dessas perguntas inteligentes para o paciente são o tipo de consulta, se requer uma consulta presencial, por vídeo ou por telefone, e o grau de urgência dessa consulta. Ou seja, se for uma consulta de emergência, mesmo que seja só falar com um médico por telefone, diz é uma emergência, chama uma ambulância e vai para o hospital. Se for uma consulta não urgente e que possa ser feita por vídeo, diz não é urgente, fazem vídeo, e a seguir abre no menu para a pessoa fazer uma marcação de uma videoconsulta. Por telefone é a mesma coisa, por domicílio é a mesma coisa. E vamos fazer isto em paralelo digital, ou seja, quem entrar num site vai fazer isto, ou então vai fazer com um menu. Nós temos muitas das seguradoras nossas clientes, têm um número de telefone, que é aquele número de telefone que se liga a pedir um médico, um serviço, vai ligar para esse número de telefone, vai ser atendido por um enfermeiro, que vai fazer as mesmas perguntas inteligentes, porque literalmente vai usar o mesmo software, e vai esse enfermeiro direcionar o paciente para o ponto de maior eficiência. O que é que para nós hoje é claro? Meramente com um nível de redirecionamento no-brainer, ou seja, aqueles que é mesmo óbvio que a pessoa não precisa do hospital, não precisa da consulta presencial, nós conseguimos reduzir em média 25% por paciente por ano o custo de entregar o mesmo cuidado de saúde. A nossa crença, no entanto, é que à medida que o... Quer dizer, mas isto é de testezinhos que nós temos estado a fazer numa escala muito pequenina, a escala, estamos a falar de dezenas ou centenas de consultas. A nossa crença última é que quantos mais dados nós tivermos, por um lado, e com estes serviços a funcionarem de uma forma mais oleada e, portanto, completamente integrada no nosso pipeline, no nosso patient journey, que vai ser bem maior o número de casos em que nós vamos conseguir evitar seja o uso do hospital do cliente da seguradora, seja o uso dos próprios serviços de domicílio para a oposição a serviços virtuais. E dado também que nós virtualmente conseguimos recolher, hoje ainda não, mas em fevereiro ou março vamos conseguir recolher mais dados em vídeo do que hoje os médicos estão a recolher ao domicílio. Graças à tecnologia de recolha de sinais vitais através da câmara, várias... Lá está, muita tecnologia que estamos a lançar. O paciente vai ter um nível de satisfação e um nível de conforto com uma informação que o médico recolhe no âmbito da consulta que também vai ter menos oposição ou, na verdade, lá está, vai aumentar a satisfação quando lhe disser assim se fizer uma consulta em vídeo eu vou conseguir medir-lhe as pulsações, a oxigenação do sangue, a pressão arterial, tudo isso meramente por estar a olhar para a câmara. Portanto, precisa mesmo que o médico vá e a casa? Não. Ou, se for preciso, nós a seguir convertemos a consulta e oferecemos a consulta porque a nossa confiança é tão grande que isto vai ser um salto quântico na forma de prestar o serviço que nós, basicamente, o acordo que estamos a fazer com o primeiro cliente que arranca no dia 1 de fevereiro neste modelo é, que é uma seguradora e que é grande, é dizer assim, eles pagam-nos um FII por ano ou por mês por cada cliente e toda a prestação de cuidados de saúde está do nosso lado. Portanto, eles vão poupar em relação ao modelo que tenho hoje à cabeça 25% e nós estimamos que vamos ter melhores margens apesar disso do que as margens que eles e nós neste momento praticamos. Portanto, é exatamente isso. É uma pessoa que não tem que saber, a tecnologia e o serviço é que tem que estar desenhado de uma forma tão eficiente que o Ricardo, sem saber qual é a melhor solução para si, vai ser direcionado para a melhor solução de uma forma que vai ser orgânica, que vai ser espontânea. Isto é fascinante, realmente. Ó Jorge, nós estamos, isto passa-me uma velocidade de tempo, estamos a chegar ao fim. Portanto, mesmo uma pergunta final e de resposta rápida. De que forma é que a NOS subcontratou uma capital de risco, no fundo, para gerir o seu fundo? Qual é a participação da NOS no processo do diligence, de decisão e depois de acompanhamento das empresas investidas? O nosso papel, nós somos um bocadinho, o trabalho é todo feito pela Armilar. O papel mais do processo de investimento é realizado pela Armilar. Nós aqui, o que funcionamos é que temos disponível um sounding board pelas nossas equipas. Eu tenho o privilégio de ter uma equipa de tecnologia que versa uma panóplia enorme de use cases e nós temos um conhecimento acumulado de resolver muitos dos problemas que as empresas que estão a fazer a jornada para o 5G se confrontam, ou seja, desde devices, desde como é que eu ponho um sensor a funcionar, como é que eu consigo ligar à rede, como é que eu consigo gerir isto, como é que eu faço... Isso é a minha vida e eu tenho equipas e conhecimento acumulado que está à disposição, exatamente para fazermos aqui um bocadinho um rapid fact check, digamos assim, disponível a qualquer altura, em todas as fases do processo, quer de decisão, identificação, quer depois do acompanhamento das empresas e à disposição. Já sabe que tem as equipas da nós à disposição, caso qualquer desafio que encontre, como é que eu resolvo este problema, como é que eu beneficio disto, é um caminho certo, não é um caminho certo, etc. Nós colocamos isso à disposição, não só pelo desejo do sucesso do investimento e da empresa, como é óbvio, mas também porque queremos exatamente com este nosso fundo fazer este processo de aceleração. É uma verdadeira... Nós não usamos a palavra de aceleração de modo ligeiro. Nós queremos mesmo que este use case e esta visão que o José mostrou venha à vida. Nós hoje já temos muito disto que o José estava a falar nas nossas próprias operações. Resultados de inteligência artificial que não são óbvios, nós não os conseguimos interpretar, mas conseguimos demonstrar que são verdade. capacidade de identificação e diagnóstico. Eu tenho uma equipa minha que trabalha num projeto para identificar, a nível europeu, para identificar ou diagnosticar COVID com base no som. Parece que cresce... E não estamos a falar de uma coisa que é ficção científica. Estamos a falar com coisas com resultados e com efetivamente. Nós estamos a trabalhar com várias universidades portuguesas e europeias, exatamente para desenvolver o algoritmo para fazer. Portanto, nós temos esta capacidade, nós temos as equipas, nós temos o investimento, nós somos a empresa portuguesa que mais investe em investigação e desenvolvimento. E, portanto, nós disponibilizamos isso dentro do processo de investimento. E, portanto, gostamos de, a dada altura, achámos por bem colocar à disposição das empresas com quem decidimos ter uma colaboração e uma proximidade maior, exatamente este portfólio de capacidades. Muito obrigado a ambos e muito boa sorte nos vossos investimentos e na implementação do 5G em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. موسyقى Legenda Adriana Zanotto